De uma maneira como a minha jornada, um rato passado, para mim, como é o Break, nós vamos apresentar um tema novo, Awe, do programa. Então, para que você tenha ele, que está acompanhando a Awe do estúdio, perguntando-nos um pouco de produção nova aqui, um tema gospel, que nós vamos ouvir Awe, e está lançando Awe com o seu videoclip de todos os outros. Awe, bom dia, bom dia do programa. Quando vai com ele? Muito bom, obrigado, Lai. Obrigado por você, Martim. Contento de falar outra vez? Basta, ativo. Me acorda, algum tempo atrás, agora com a Bisa, vai dedicar mais a variação de música, para que ela basta ativo. Cada rato pode algo. Sim, sim, é um plano, enviado a planta, vai precisar, mas não sei o que vai, mas sim. Mas a Bisa, seu plano é perfeito, de verdade, de verdade, sim, sim, sim. Então, há uma canção nova, no começo de ano, estamos escutando, com qual vai que é a canção daquele? A canção vai é muito bom, é uma canção diferente, muito puro de focação sobre a letra. Ok. Mas, sim, é um tipo de canção diferente, que vai, vamos lá, vamos lá com... Com o Ciccana. Com o Ciccana, sim, sim. E aí, então, se você gostar, não tem medo de gênero, letra, você vai vir um pouco diferente, cada rato. Sim, muito puro, muito puro. Eu acho que é um grande, é um grande mundo. É um grande mundo, sim. Ah, você quer escrever uma canção diferente? Sim, sim. O rato passando, agora, para mandar minha canção, eu escutei ele, é novo, para poder apresentar, é um programa de um gospel. Qual a vinha com um gospel, ele? Bom, sim, eu quero fazer um gospel, então, tem um momento, eu estou sentindo uma canção diferente, porque, assim, eu quero ir nos todos, eu estou passando, tem um momento, e, então, para cantar aqui, a gente vem de minha cabeça, de um momento. Então, é um momento um pouco estranho, e, então, eu me digo, você, Cico, Deus, assim, as raciocas são boas para mim, você, que me vai dedicar, at least, um cantar, para dedicar a gente, sabe? Então, eu não, eu vou começar aqui? Sim, sim, sim. Eu imagino, não? De um momento, você está inspirando, não? Sim. De um rato, você vai ver a sua inspiração também? Não. Qualquer momento. E, agora, eu vou me acompanhar também, agora, eu vou me ouvir a música, música para elevar, eu vou me ensinar também? Sim. Sim, sim, sim. Você vai me ensinar também, eu vou me ouvir de novo? Sim, sim. E, sei, de dia, atrás da canção aqui, nós vamos ouvir também, para instante, você, eu vou me ouvir? Sim, sim, sim. Qual é a canção? Bota Grande. Bota Grande, o título da canção. E onde você vai gravar? Quem você vai ajudar, ele? Eu gravava só em São Súdio. Ok. Quem já fez a gente, eu não me arrumava a música, ok. Eu fiz um grupo de choristas que gravava também, junto com mim, eu vou me ensinar também, Sidney, Gillian, Fantastic Five, Jean-Baptiste, Juan Pablo, Marlon, John, Pusky. Wow! Pariante! Sim. Pariante! Sim, sim, sim. Um pariante! Pariante! Um pariante! Que ajudava com esse tema. Bom, ele primeiro, quando nós conversamos, quando nós apresentamos a canção, ele é um tema novo, muito grande, isso é um tema novo, muito para escutar, para o primeiro programa de Aue, então, ele me dá para gostar, para gostar disso. Até aqui. O que é o que é o que é o que é? do que é o que é o que é o que é o que é? Muita turor a mim por explicar Único por compreender a mim Deus aí arriba Minha vitalidade, amor Minha vitalidade é a minha mais pior Pero fé em mim por Deus Como te a turcos lo cana por Toste me a sena forte Paso mal e bom no timbio Que de mi tú re no la da a mim Mis acus e a perva estimada E te anacumas e timbisou Amo a consulami, tata buta grani, o que grande Se torno a escutami, tata buta grani, o que grande Amo nunca no alaga, me listo O tempo minha se acompanha E mais que a situação virá difícil, não estou a te querer Deus está vivo e também a tua voz Lá que te manda de Deus Te segue brilha, meu coração bonita Amo nunca no alaga, me listo Se torno a escutami, tata buta grani, o que grande Se torno a escutami, tata buta grani, o que grande Amo nunca no alaga, me listo Amo nunca no alaga, me listo Se torno a escutami, tata buta grani, o que grande Amo nunca no alaga, me listo 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 Amém. 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 o coração de Cantica aqui. Obrigado por acertar a Cantica. Espero que a Cantica tenha ajudá-lo. Isso é a plataforma de Caba, para que você tenha que assistir e download? Sim, isso é o caminho de Caba. Isso é o caminho de Caba, para que você tenha assistido a YouTube, você tem a plataforma de Caba que você usa? Sim, sim. Isso é o caminho de Caba. O que tem planejamento sobre a gente que está tão jovem ainda, apenas a 35 lunas, e tem dois temas que acabam aqui. Sim, mas tem mais. Tem mais. O problema é que você pensa que você tem o modo perfeito. Sim, sim, sim. Pouco a pouco. Pouco a pouco, mas não tem mais. Segura, dois anos atrás para a gente, para não sair de novo. Mas é um ano. Espero que você tenha um ano. Tem um tema mais. Sim, espero que você tenha um ano. Quando a Cantica aqui, você vai sair um dia, mas o gospel está difícil para que você tenha um ano. e você tenha um ano mais. Não me acertou, de verdade. Agora eu me digo, grava. Ah, não. De repente, algo passa, não porra. Sim, sim, sim. Que me planta ou está para sair mais trempando. Para sair, sim. Sim, sim. Então, para sair mais trempando. Mas o tempo está... O tempo está tão jovem. O tempo está indo para a gente, vamos lá. Sim, correto. Muito bom, muito bom. Bom, ele, tudo bem. Me interessa, muito bom. Éxito. Não sei que dependiente agora é para mais tempo durante 20, 23, quando você está jovem ainda. Obrigado, seguro que sim. Tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Obrigado, obrigado. Obrigado. O tempo não é assim.